Hoje a gente vai trabalhar com os maiores youtubers do Brasil Eu vou trabalhar desde fingindo que eu tô sendo assaltada Até mesmo eu falo o endereço deles E obviamente eu vou pegar bem pesado Tá claro, olha só, acabei de entrar aqui no squad dessa galera Eu vou fingir pra eles que eu vou ser assaltada no meio da partida Então por isso Agora eu tô nesse personagem pra eles descobrir quem eu sou Alô, Eitor? Alô, Eitor Não é a tua voz, mano, na moral, nunca Oxi, por que que tu tá falando? Eu acho que é a voz dele, pô É a tua voz mesmo? É, vou falar o melhor lugar que eu sempre caio aqui da Vitória Aí tu quero ver, hein, quero ver, hein Ô, esse cara tá sendo muito humilde comigo, olha isso, cara Não tem como E eu vou ter que trollar ele, véi Eu já marquei lá Roxedo, roxachado É isso, pô, olha lá Roxo, rox, roxedo Tá, galera, pra essa dinâmica eu chamei aqui meu editor, que é o Barry Oi, galera A live dela você digita escapação fila E você entra numa fila pra poder jogar com ela E eu tô topinho aqui no Eu Sou Pro Demais Tive uma ideia muito boa A gente vai falar que a gente é hacker, sabe por quê? Eu tenho o WhatsApp dela Que ideia, véi? É óbvio Tá, mano, eu tenho que começar a entrar em ação aqui E eu já vou começar a falar Ô, galera, meu pai tá brigando comigo Eu vou poder só jogar mais essa, eu acho Tá, tá de boa, tá de boa Porque amanhã eu tenho escola Vitor, fala mais baixo Meu pai fica brigando comigo porque tem aula e eu tô tirando nota abaixo Ah, não, a gente vai jogar essa daqui e depois você vai lá, tem que estudar ali Pô, esses caras, eles tão ficando tipo Será que isso aqui é verdade ou não? Eles tão estudando, na verdade, pra ver se isso aqui é verdade ou não Acho que eles não tão acreditando muito, não Ó, seguinte, tu vai falar bem assim Ô, eu não tinha, acho que eu não cheguei a te comentar, né? Mas eu sou hacker também Ô, seguinte Eu cheguei a comentar, mas eu sou hacker também Ô, você não tá acreditando, eu sei onde tu mora, tá? Tá mentindo que é hacker? Fala bem assim, ó, tu quer que eu fale o bairro que tu mora? Tu quer que eu fale o bairro que tu mora? Fala aí, fala aí Tem a ver com arma, né? Que atira? Não sei, sei o que você tá dizendo Fala bem assim, não é alguma coisa de atiradores? Não é tipo atiradores? Ela ficou sem jeito, ela ficou sem jeito, mano Ai, ai Ela só falou um AI e ficou em silêncio Tô com medo de você Você fala assim, ó, acho que você mora também no décimo andar, né? Pô, acho que tu mora no décimo andar, né? Ela deve tá ficando muito nervosa pela cara dela No décimo? É no décimo que eu sei, hein Tá amigo do Alisson aí, então? Ela tá achando que é um menino que conhece todo mundo Só que fala bem assim, mano, eu já consegui aqui ter um número também, tá? Mano, eu já consegui até ser um número Mano, ela já tá ficando com muito medo É muito nítido que ela tá ficando com medo Tem meu número? Tá duvidando? Não Não, fala só pra mim duvido Fala aí pra tu ver Ela tá dando umas risadinhas, cara Coitado, ela tá muito com medo Ela tá toda cagada, fica vendo? Olha só, galera A hora que a gente já falou isso Olha só o que eu vou fazer E aí, aí que sou eu Se você é amigo do Alisson Ô, tu escutou a notificação aí do celular? Mano, o moleque me chamou no WhatsApp, hein? Ô, agora tu tá acreditando que eu sou hacker mesmo? Olha que ele é hacker de verdade Ela tá com muito medo Ela falou, peraí Ela tá se cagando toda Ela tá com muito medo Ela tá tentando disfarçar, mas ela tá com medo, tá? Tá, galera, agora a gente vai cair aqui na cidade Vamos dar aquela luteada E eu vou tentar fingir que nada tá acontecendo aqui Até porque daqui a pouco eu fingo que tá rolando um assalto Tá, mas deixa eu fazer umas perguntas legais aqui pra eles Me diz uma coisa Vocês namoram? Por que tá com a gravidade? Não, não é isso Sei lá Meu pai trai minha mãe, sabe? A loucura me consumiu A loucura me consumiu Ô, galera, mentira Eu tava zoando Eu tô apaixonado por uma menina O nome dela é Isabel Só que eu acho ela meio interesseira Porque ela fica com um menino na minha sala Só porque ele é loirinho assim, sabe? É, vai vendo, pô Consciência racial e tudo Mano, eu tô falando uns negócios muito nada a ver aqui com eles E o mais engraçado é que eles tão acreditando que eu sou uma criança mesmo Vamos ver se é o seguinte Tu vai falar pra ela Tomar muito cuidado com o que ela vai falar pra ti Durante a partida inteira Porque senão tu vai hackear a conta dela no Fortnite Ô, toma muito cuidado aí com o que você fala de mim durante a partida, tá? Senão eu vou hackear a sua conta também Raqueia agora Quero que você hackeia agora Fala, vê assim, ó Tu acha que eu não sei o nome do teu namorado também? Ô, tu acha que eu não sei o nome do teu namorado também, véi? Mano, a gente tá assustando muito ela, cara Ela tá com muito medo já Ô, tu não lembra desse nick aqui te dando gosto nas partidas? Que nick? Esse aqui eu tenho, uai Eu não lembro Galera, olha só Eu só sei de uma coisa Ela tá ficando com muito, muito medo A gente tá fingindo ser hacker aqui Só que agora a gente tem que falar que a gente não curte tanto ela, né, mano? A gente é hater do canal dela Eu já vou começando a falar mal do cabelo dela Fala pra tu, véi Tipo, eu sou hacker, mas sei lá Também não gostei muito da cor do teu cabelo, véi Cara, então Você não fala do meu cabelo porque é uma coisa sensível pra mim Ô, não, mentira, mentira Tu tá melhorzinho agora Não, antes tu tava meu, caralho, tava muito feia, véi Com vontade de chorar, bicho Ô, eu fiquei com dor dela, cara Ei, eu já te chamo lá no zap Agora nós pode trocar aquelas velhas mensagens Que eu não tenho os filmes e tal Eu passo, não tô de boa Eu não quero, obrigada Fala assim, cuidado Que se tu ficar falando não, eu vou te hackear Cuidado, tu lembra que eu sou hacker, né? Se ficar falando não, eu te hackeio Fica nessa Cara, primeiro que tu não tem nem voz de hacker Preconceito? Eu não gostei muito da sua voz Tá, agora, galera Eu vou começar a fazer umas brincadeiras aqui, ó Meu pai falou que é normal É normal nascer É, pô É mesmo, é? Ah, tá, porque nasceu uns três pelinhos no meu Eu tenho teta no pelo, pra você ter uma noção Oxi, como assim? Deixa eu ver na live Que isso? Os fomeiros são polêmicos, cara Olha isso, ele não tá falando nada Eu quase tive a vencer aqui Galera, se liga só Ele acabou de enviar uma foto aqui pra mim Então agora eu vou pegar e vou enviar pra cuimar a foto Então é o seguinte, tu vai falar bem assim agora pra ela Se liga na foto que eu acabei de te enviar Ô, se liga aí na foto que eu acabei de te enviar Ô, você é mó gato, hein? Ela falou que tá gato Falei assim, eu também te acho mó gatinha agora Ô, eu também te acho mó gata, véi Se não aproveita que você é hacker e hackeia meu coração Nossa, que delícia Ih, acho que tem uma conexão entre nós Ô, agora que tu pintou o cabelo eu te namoro, tá? Agora tu melhorou Tá, galera, eu acho que com certeza Ela tá acreditando que ele é realmente hacker, tá? Falei assim, ô, bora jogar mais uma? Ô, acabar essa partida tu quer jogar mais uma comigo, véi? Não Não Era ela porque ela não queria jogar contigo, né, mano? Ela até morreu de propósito, eu acho Ô, véi, morreu de propósito, na moral, né, véi? Ô, já sei, galera, esses dias ela me mandou uma foto que ela tava comendo no madeiro Fala tipo assim, ó, eu vi que esses dias tu foi comendo no madeiro com o seu namorado, né? Cuidado que eu tô te observando todo dia Ei, cuidado que eu tô te observando também Vi que esses dias tu foi comendo no madeiro com o seu namorado Tá, eu creio bem nojo demais Bom, galera, chegou a hora da gente colocar nosso plano em ação Eu vou deixar meu microfone aberto e a gente vai começar a fazer uns barulhos estranhos aqui Agora eu só vou fazer a tua ação Senão eles vão descobrir que isso aqui é mentira Alguém tem um shieldinho pra mim pra eu carregar? Eu tenho, eu tô sem, tô sem Beleza, vou ficar sem, então, tá? É, fecha o portão lá, fecha o portão Cara, aquele que tá entrando ali É, você vai na minha casa, pô Eitor, vai pro teu quarto, Eitor, sai daí, Eitor, vai pro teu quarto agora, vai, vai Que é isso, pai? Alguém tá dentro de casa, alguém tá dentro de casa Ai, pai, deixa eu jogar partida aqui, pai Ô, gente, me dá mini aí Alguém tem mini? Sai da minha casa, cara Ô, maluco! Ô, gente, me dá mini aí Na maior, gente, isso é sué Mano, não, 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 não Ô, galera, me dá mini aí, por favor Muito bom, Eitor Muito bom, Eitor Muito bom, Eitor Ei, olha só, eu acho que meu pai tá sendo assaltado, velho Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza Que manteiga, amor, da tua vida falando, filha É o amor da minha vida tranqueira dessa Ela tava só pensando assim, ó, acaba essa partida logo, acaba, acaba Acaba, pelo amor de Deus Sério, mas eu gostei do seu bigodinho, sério O bigodinho ali da foto, cê é louco Ela falou que gostou do teu bigodinho Eu tô um arrepio Gostou do bigode do pai? Meu Deus, quem não ia gostar? Eu até que tava pensando em dar uma chance pra você Só que aí eu fui olhar suas kills, você tá com uma kill, velho Ô, tá me desmerecendo aí, velho Eu tava tentando pegar mais informações suas aqui, velho Eu não tava jogando, relaxa aí Olha só o TheStream, o TheStream TheStream rolling TheStream Se vocês gostaram dessa trollagem, já deixem nos comentários Mano, tem muito cara aqui, velho Cara de barret no... Ai, velho, tem muito cara aqui Ai, morri Nossa, que hacker ruim, joga muito mal É que eu não coloquei o hacker ainda aqui no Fortnite, velho Mas se quiser eu posso te passar, tá? Mas se quiser eu te passo pra tu dar uma melhorada aí nessa sua jogabilidade Ela, ela também, você não morre! Ela também, você não morre! Ah, vai te amorrer, velho Vai te amorrer, salva aqui, salva aqui Ah, você não vai rilar, né? Ela tá falando pra não rilar e a galera tá rilando, velho Boa, galera, obrigado, vocês são realmente divos de verdade aí Essa cuima é muito uma vacilona Fala assim, ó, eu até tava gostando de ti, mas tu não quis me ressar agora também Ou eu sou hater do teu canal? Eu até tava gostando de ti, do teu papo e tal Mas tu não me ressou, tu era muito uma megera Uma megera? Eu não me ressou, tu era muito uma megera Eu não me ressou, tu era muito uma megera Fica vendo aí que o hacker vai entrar em ação Galera, alguém me fala o que é megera? Esse cara não sabe o que é megera Tu é uma bostinha mesmo Agora eu sou hater aqui, eu não gosto mais de você Tu é uma bostinha mesmo, agora eu sou hater e não gosto mais de ti Eu só gosto dos meus amigos ali que me relaram, você é uma megera pra mim Mano, a cara dela é melhor ali Ela só fica tipo Desculpa, véi, próximo eu te revivo, tá? Agora não, eu ia te mandar 10 mil bits lá Mas agora eu não quero mais saber de ti, véi Eu até tava gostando do teu cabelo, mas pode pintar novamente Então eu peguei ódio da sua cara, véi Só saí da live, véi Tô te obrigando a ficar aqui, não Não, eu não quero sair, eu não vou sair da sua live Eu não quero sair Ela tá muito bolada, tipo assim, ó, ela tá bolada demais, véi Safado, me finalizou, véi Ó, morreu porque é ruim, morreu porque é ruim Mano, você é chato, sério, meu Deus do céu Não, porque é chata, fia, não Se você não quiser falar de você, na moral, véi Eita, mas é bom, meu Deus Ela tá muito bolada, véi Ela tá muito bolada, cara Fala bem assim, ó, depois dessa partida Eu vou dar aula de F4 que vai ficar bem melhor Ou depois dessa partida aqui, véi Eu vou dar aula de F4 pra ficar melhor Mano, já dá agora, véi, já morreu, morruzão Ela é ali que eu mandei no chat, véi Horível, horrível Tu foi banir do chat e falou assim Não adianta me banir, vou te perseguir, parece que não é minha vida Eu vou quebrar 10 mil contas Ô, não adianta me banir não, tá Eu vou te perseguir pro resto da tua vida Ô, mas peraí, 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 pô Vamos jogar outra aqui Não, sai fora, mano Fala bem assim, ó Não, eu sou apaixonada por ti, cara Eu te amo, desculpa, eu não sou hater Ô, véi, eu tô apaixonado por ti, cara Eu não sou hater, não, tá Eu tava fingindo só É porque eu gosto muito de você, véi Mano, ela tá muito bolada Olha isso Moleque, ele é bipolar Me responde no zap, por favor Vamos trocar essa ideia, véi Mano, não vai rolar, vai ser muito feio, sério Nossa Não, vou chorar no banho aqui, na moral, véi Não, espreme esse cra, véi Que você tá na ponta do nariz, véi Para de me xingar aí, na moral, véi Tu quer que eu hackeie tudo aí da sua vida? Ela tá muito brava contigo, véi Uma loucura com uma puta espinha na ponta do nariz Ela tá te mostrando a tua espinha Tá me divulgando aí em live, véi Vou te processar mostrando minha imagem Valeu, viu, mano Não, 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 não vai agora, véi Me responde no zap lá, véi Vamos conversar Não, tô de boa, você é muito chato Beijo, tá, querido? Não, não, eu sou teu fã incubado, tá ligado? Eu tava fingindo que era reter pra tu me notar Eu ia te notar, véi Tô, que ridículo Ô, me responde no zap, véi Para de ficar brava aí comigo, véi Mano, ela tá muito brava, véi Ela tá muito brava Olha isso, véi A cara de ódio dela, véi Ó, ela acabou de me expulsar Eu, ela baniu a gente Ah, é a manteiga, tá aqui, ó Ah, véi, é a manteiga, gente Só falta fechar lá Eu acho que é a manteiga Tá lá no nome dele, manteiga Use code manteiga Ah, meu Deus Pô, galera, acabou de descobrir que sou eu Olha isso, véi No final de tudo, ela descobriu Quando baniu a gente de tudo, véi Galera, ela acabou de até me mandar Ó, te peraí Vamos ver o que que ela mandou Ô, manteiga, fala aí É você, não é? Cuidando ghost aqui Zoando no Discord Ó, eu vou falar pra ela que eu não sei quem é Se vocês entraram na live dela Fala que não fui eu, tá? E eu, não fui eu também, não Porque, sei lá, vai ficar muito brava comigo Tá, galera, o meu objetivo Tá mais do que concluído Se liga só que a Kuma acabou de mandar Véi, tô com medo agora de não ser coisa tua É, realmente a gente conseguiu treinar muito bem o streamer Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar aí nos comentários Tchau